Vamos lá, galera. Agora a gente vai falar das classificações das cadeias carbônicas. A gente tem quatro classificações para as cadeias carbônicas e a gente vai falar primeiro aqui, da classificação cadeia aberta, cadeia fechada ou cadeia vista. A cadeia aberta a gente também pode chamar ela de acíclica ou alifática. A cadeia fechada a gente também pode chamar ela de cíclica ou alicíclica. O que é a cadeia aberta? A cadeia aberta é quando a gente tem uma cadeia carbônica que tem duas extremidades, como a gente pode ver aqui nesse caso. No caso da cadeia fechada a gente não tem uma extremidade, a gente vai ter um carbono e ao longo da cadeia a gente vai ver que a gente vai voltar, retornar ao mesmo carbono que a gente pegou como sendo o carbono inicial. E a cadeia mista ela vai misturar a cadeia fechada com a cadeia aberta, beleza? A gente tem também outra classificação que é de cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Essa classificação vai levar em conta o conceito de heteroátomo. O que é o heteroátomo? São os átomos diferentes de carbono e hidrogênio entre átomos de carbono. Por exemplo, pode ter nitrogênio, pode ter oxigênio, pode ter halogênio, pode ter enxofre também. Se a gente tiver um desses átomos no meio da cadeia, entre carbonos, a gente diz que a cadeia tem um heteroátomo e aí a gente vai classificar ela da seguinte forma. Então, se a nossa cadeia não tiver heteroátomo, ela é classificada como homogênea. Olha esse caso aqui, a gente não tem nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio. Nessa daqui a gente até tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio, mas está vendo que ele está aqui na ponta, ele não está entre carbonos? Da mesma forma que esse daqui, eu tenho três carbonos aqui, mas o meu oxigênio não está quebrando a linearidade da cadeia. Ele está meio que para fora da cadeia principal. Ele não está entre carbonos. Então, essas três cadeias aqui, elas podem ser classificadas como homogêneas, mesmo aqui tendo átomos diferentes de carbono e hidrogênio, não tem problema se esses átomos não estiverem entre carbonos. Agora, se esse heteroátomo, que é o átomo diferente de carbono e hidrogênio, estiver entre carbonos, aí sim, nossa cadeia vai ser classificada como heterogênea, que é o caso aqui. Esse oxigênio está entre esse átomo de carbono e esse átomo de carbono. Está quebrando a sequência de carbonos. E aí a gente vai classificá-la como heterogênea. Da mesma forma, esse nitrogênio aqui. Esse nitrogênio está entre esse carbono e entre esse carbono. Lembrando que aqui, o nitrogênio e o hidrogênio, a gente não mostrou a ligação, mas aqui a gente colocou como se fosse uma fórmula condensada. Mas se a gente fosse abrir esse hidrogênio, poderia estar aqui para baixo, fazendo uma ligação aqui com o hidrogênio. Mas, na verdade, essas ligações aqui são entre nitrogênio e carbono aqui, e nitrogênio e carbono aqui. Então, o nitrogênio está entre átomos de carbono, portanto, é uma cadeia heterogênea. Essas outras duas cadeias aqui podem ser classificadas como heterogêneas.